A ideia nesse painel agora é a gente explorar o que se chama de extremos, mas que na realidade não tem nada de extremo. Há uma convergência muito grande, maior do que a gente imagina, entre a periferia e o centro, os grandes centros urbanos, principalmente numa cidade como São Paulo. Por quê? Existe a tal periferia do centro. A reinvenção das cidades, de alguma forma, e isso aconteceu com a área central e com a área leste de Londres, aconteceu com a área das docas e o Meatpack District em Nova Iorque, acontece ou aconteceu recentemente no Rio, é o grande desafio em Belo Horizonte, Curitiba, todo centro urbano, toda grande cidade, Detroit é um grande exemplo disso, vive ali uma dificuldade de como requalificar a sua área urbana central. Então, eu trouxe para esse papo dois convidados, mas eu vou usar a minha posição de curador para falar do meu business também, porque ele interage totalmente com essa temática aqui. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Alô, Campus Party, vamos acordar aí, galera, porque agora tem um metal ali ao lado. Vamos lá, meu nome é Rosenildo Ferreira, eu sou jornalista de formação, empreendedor vice-sexto, eu sou cofundador da holding Vale do Dendê, que comanda a aceleradora Vale do Dendê em Salvador, e sou também fundador e publisher do portal de notícias Um Papo Reto, enfim, especializado em sustentabilidade a partir de um olhar humano. E por que que falar do Vale do Dendê de Salvador é importante neste contexto aqui? Primeiro que Salvador é uma cidade criativa por excelência, é uma cidade que respira inovação, que tem inovação em qualquer canto, e que padece de ter uma identidade, ou uma narrativa, ou uma funcionalidade maior para essa criatividade. E tudo isso tem que partir do centro, porque são as áreas que é onde a cidade nasce, a partir do ponto do qual ela se desenvolve. Então, a Vale do Dendê hoje, ela opera em três dimensões básicas, uma é a aceleradora Vale do Dendê, que atua exclusivamente com negócios baseados na periferia, tendo como foco mulheres e jovens. A gente tem a consultoria Vale do Dendê, que, enfim, atua em eventos como a Ocupação Afrofuturista, que é um festival maker. E a gente tem ainda a Escola de Inovação, Tecnologia e Diversidade Vale do Dendê, cujo objetivo é exatamente dar uma sacudida nesse ecossistema de criatividade, porque você não tem ecossistema, de fato, desenvolvido, se você não tiver pessoas estudando, escrevendo sobre esse ecossistema, sistematizando todas as coisas que, enfim, acontecem em volta. Para mim é uma grande honra ter aqui nesse palco hoje tanto o Cleitonetes, que é jornalista como eu e é um empreendedor bissexto, assim como eu, de A Vida no Centro, e ter o grande Edson Leite, grande mesmo, porque ele faz um trabalho fantástico no Jardim São Luís, que o trabalho é tão bom, é tão fantástico, que ninguém é melhor do que ele para falar sobre isso. Vamos lá, Edson, quebra tudo aí. Boa tarde aí para todo mundo. A gente vai falar com o fundo musical, tá ligado? Né? Então é... Atenção plena que a gente chama, né? Se a gente está aqui, vamos estar aqui. Meu nome é Edson, eu sou formado academicamente em serviço social e profissionalmente na cozinha. Então eu sou cozinheiro e chefe de cozinha, sou fundador e criador de um projeto chamado Gastronomia Periférica, que hoje é uma escola de gastronomia. Vou explicar aqui rapidamente para vocês o que é o Gastronomia Periférica e em que ponto a gente está, né? Desse negócio social que eu aprendi no último ano a dizer essa palavra, porque para mim negócio e social não combinavam, tá ligado? Ou era negócio ou era social. Hoje eu aprendi que dá para você fazer negócio com o social justamente para que a grana fique nesse negócio, né? Então a gente criou o Gastronomia Periférica, que a gente, dentro do escopo de uma escola de gastronomia, a gente... Ô, boa, Sérgio. Obrigado, obrigado, meu pastor. Aí a gente criou uma escola de gastronomia que ela tem os pilares de atuação, né? Então, dentro dessa escola de gastronomia, a gente tem um pilhar sócio-educativo que são as formações, a formação acadêmica dentro de uma escola de gastronomia, mas não são só formações técnicas. A gente tem aula com psicólogos, que é a Adélia, que é a minha sócia, direitos e deveres com assistente social. A gente tem administração e marketing, sustentabilidade com outros educadores e convidados durante um ano, que é um ano de formação dividido em dois módulos. A gente tem um pilar de atuação, que é o tecnológico. Foi criado um aplicativo de gastronomia dentro da quebrada. O aplicativo de gastronomia periférica, ele mapeia todos os restaurantes das periferias hoje do Brasil. Então, se você tem um comércio, você pode inserir seu comércio. Basicamente, o aplicativo é o quê? Todo mundo aqui, de certeza, em casa, tem um lugar que guarda um monte de panfleto lá, com pizzaria, hamburgueria, ou ímã de geladeira. O aplicativo pega tudo isso e coloca dentro do seu telefone. E aí, por geolocalização, você vai aprender onde está. Você vai encostar numa quebrada na Zona Norte, vai abrir o aplicativo, vai te mostrar o que tem de opção para comer naquele lugar, tá ligado? Então, a gente juntou isso aí e colocou dentro de um aplicativo. A gente tem os conteúdos dentro da escola e dentro dos workshops. Então, o conteúdo. A gente pega um pedacinho da escola e leva para uma quebrada na Zona Norte. E leva fora. Recentemente, semana passada, eu estava dando dois desses workshops em Portugal, na França. Então, a gente pega o nosso conteúdo para aplicar em outros lugares, replicar em outras paradas. Não só dentro da periferia. A gente também tem que fazer essa troca. A gente tem as consultorias. Hoje, grande parte dos restaurantes da cidade de São Paulo, a mão de obra é periférica, né? Então, dentro de um restaurante francês, você faz mais gastronomia periférica do que francês, irmão. Seu cozinheiro mora na favela. Seu cozinheiro não mora nos jardins, tá ligado? O cozinheiro, o ajudante de cozinha, o cara que lava a louça, ele mora na favela, mano. Você não compra produto francês. Você compra produto no Serrasa. Então, você faz gastronomia periférica. Você não faz gastronomia francesa. E entendendo isso, e entendendo esse mercado, hoje, grande parte dos restaurantes nos chamam para fazer a consultoria de equipe. De você entender qual que é. De onde esses caras vêm, por que vêm, o quanto ganha, quantas horas demora para chegar no trampo. Por que o cara chega destruído no trampo? De mau humor. Você mora duas horas e meia para chegar no trampo, tá ligado? Então, você tem que entender o que é isso, né? E aí, produtos e serviços. Hoje, o Gastronomia Periférica virou um livro. A gente vai sortear esse livro aí para vocês que estão aí. Virou um livro. Então, aqui tem a história do Gastronomia Periférica. São 64 receitas, mais essa história que a gente está contando aqui. Então, isso aqui virou um produto. A gente tem camisetas e várias outras coisas dentro disso, tá? Opa, volta aqui. O pilar socioeducativo, ele é regido, então, aqui, ó, para promover o direito universal, né? Que é a inclusão social e cultural de jovens e adultos da periferia. A escola de gastronomia está dentro desse pilar socioeducativo, tá? Então, a gente é um curso totalmente gratuito. A turma tem duração de seis meses cada módulo. São 20 alunos, aonde a gente teve uma taxa de evasão menor do que qualquer faculdade gastronômica do mundo, que chega a 60%. A gente teve 2% de evasão, né? Mesmo tendo 20 alunos, a gente perdeu 2 alunos, formamos grande parte deles, tá? Porque a gente se inscreve 20 para formar 15, né? E a gente conseguiu formar eles. Isso é importantíssimo. Outro pilar de atuação nosso é o Rango. O Rango é um serviço acelerado, né? Recentemente pela NIP, que é a Agência de Negócios de Impacto Periféricos. E eu fico muito contente de estar aqui, junto com a Boutique de Triola, junto com o Empreende AI, que é uma rapaziada que eu uso como referência na Quebrada. O Rango é um serviço de catering acessível que emprega jovens e adultos que fazem a escola de gastronomia. Então, se você faz a escola de gastronomia, você também pode trampar com nós, certo? Fazendo eventos. O ano passado, a gente fez mais de 30 eventos, desde o Itaú, a Nestlé, a Danone, a Nespresso. Grandes eventos, aonde a molecada da Quebrada está dentro disso aí. Então, a gente faz o dinheiro girar dentro da Quebrada. O aplicativo de gastronomia que mapeia a parte gastronômica da Quebrada. Então, esse aplicativo hoje, você pode baixar aí no seu telefone. A gente está agora em fase com o Vitec de validação dele mesmo para ir agora no processo final. Quem tem um aplicativo, quem usa um aplicativo, o Salvador de Cabeça que dá o bagulho. Tipo, de 5 em 5 minutos tem algum bagulho ali. E eu convido vocês aí a resolver problemas com nós, porque é uma treta o aplicativo, hein, mano? E aí, teve uma fase na minha vida que eu queria vender o bagulho. Eu falei, mano, quero vender esse bagulho aí. O iFood procurou nós no ano retrasado. Eu falei, mano, quanto vocês querem esse barato? Que o negócio dá uma dor de cabeça. E aí, a gente descobriu que, tipo, é aquele filho que te dá dor de cabeça, mas você quer ir do seu lado, tá ligado? Então, o aplicativo hoje, o objetivo dele é estar em os comércios na Quebrada, fazer com que a Quebrada seja reconhecida como bom, você tem de melhor e o dinheiro circule entre nós, né? Isso é importantíssimo. A consultoria, atualmente, hoje, nesse ano, a gente já começou fazendo duas. A primeira com o Dona Nuvem. Dona Nuvem é aquele sorvete, agora que está famoso, com algodão doce e tal. Toda aquela equipe da Dona Nuvem faz parte da nossa formação da escola. Somos nós que fazemos essa formação. Essa aqui é a primeira turma formada do ano passado, né? São aqui elas. E, também, você pode colaborar com a gente, né? A gente tem um recorte, um escopo de colaboração para empresas e pessoas. Somos nós dois que tocamos o negócio. A Adélia Rodrigues, que é psicóloga, minha sócia, é co-criadora da escola de gastronomia. Eu, hoje, a gente também tem ex-alunos trabalhando com a gente na parte administrativa e alguns modelos de negócio dentro do escopo gastronomia periférica. Então, no rango, a gente tem responsáveis trabalhando com a gente no aplicativo, dentro da parte administrativa e disseminando isso aí. Dentro do aplicativo, a gente ganhou uma aceleração do Vitec, então, essa verba ajudou a gente a impulsionar o negócio. A Anip, dentro também da aceleração de negócio de impacto periférico, também ajudou a gente a acelerar o negócio. Pro rango, a gente comprou uma Kombi, então, pra levar os bagulhos. Imagina só, você comprar uma Kombi na quebrada pra levar, é mó treta. É mó treta, você comprar uma motoca, imagina uma Kombi. Então, a gente conseguiu fazer isso aí. É isso. Esse é o gastronomia periférica. Maravilha! Uhul! Bom, enquanto a gente recompõe aqui a mesa, avisar que também eu escrevi um livro sobre empreendedorismo sustentável e a gente vai sortear dois exemplares aqui, então, não fujam, não fujam. Vamos lá, a gente ouviu a periferia, Cleitonet, Cleitonmelo, porque trabalhavam dois, Cleiton, o Nets e o Mello, aí é difícil às vezes. Cleiton, como é que é a vida no centro? Tem periferia lá no centro de São Paulo? Conta um, enfim, um pouco dessa história aí, por favor. Maravilha! Boa tarde, gente! Vou só vir pra cá um pouco também pra facilitar. Prazer, meu nome é Cleiton Mello, como falou aqui o nosso amigo Rosenildo. Bom, o A Vida no Centro, o que é o A Vida no Centro? Aqui a gente está com a home do site. A Vida no Centro é uma startup de informação e impacto social no centro de São Paulo. Pra responder a pergunta do Rosenildo, já serve pra eu também explicar o que é o A Vida no Centro. Existe muita periferia no centro de São Paulo. E existe periferia nos centros das grandes cidades de uma maneira geral. Então, o que é o A Vida no Centro? Eu não sei aqui, mas quem não é de São Paulo aqui? Vocês. Tá, de outros estados, enfim. E quem é de São Paulo e mora no centro? Ó, temos um aqui, dois. Temos dois. O que é o centro? O centro de São Paulo é o lugar onde São Paulo aconteceu como metrópole. Até o final do século XIX, início do século XX, São Paulo era basicamente uma vila de taipa, de casinhas de taipa. E a partir da década de 10, 20, 30, São Paulo começa a se agigantar, impulsionada pelo café, pela industrialização, por conta dos imigrantes, e São Paulo se torna essa metrópole que é. Tudo acontecia no centro de São Paulo até basicamente os anos 60 para 70. Só que aí o eixo da cidade começou a mudar. Primeiro para a Avenida Paulista, depois para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, mais tarde para a Berrine. O que aconteceu? Durante três décadas aproximadamente o centro de São Paulo ficou abandonado, ficou esquecido. E se tornou um lugar violento, um lugar perigoso, um lugar ruim no imaginário das pessoas. E de fato teve um momento muito ruim. Mas o que acontece? De uns 10 anos para cá aproximadamente essa curva começou a virar. As pessoas começaram a voltar gradativamente para o centro e esse movimento de dois, três anos para cá ganhou um impulso. Só que o centro ainda sofre com a imagem muito ruim. Se você perguntar para qualquer pessoa de São Paulo, de Pinheiros, do Itaim, de Moema, o que ele pensa de São Paulo, do centro, ele vai falar é um lugar perigoso, é uma grande cracolândia, eu não devo ir lá. O centro tem muitos problemas, mas ele também tem vida. E é isso que muitas vezes se perdeu essa conexão. Existe uma cena de empreendedorismo criativo proporcionada pelos jovens ou pessoas ali na casa dos seus 50, 55 anos que estão começando a dar vida para o seu lado B profissional que estão empreendendo na área de gastronomia. A área de gastronomia está fortíssima no centro. Muito impulsionada por jovens chefes que não têm de repente a possibilidade ou às vezes nem quer montar num bairro mais nobre de São Paulo. Primeiro, porque é caro. No centro de São Paulo ele tem a possibilidade de abrir um restaurante com preço muito mais em conta e investir na qualidade, investir no atendimento. Então, nós resolvemos montar uma vida no centro que é um grande portal que aborda o centro de São Paulo que mostra tudo o que acontece no centro e principalmente quem está inovando e transformando o centro de São Paulo. Sejam os coletivos de cultura, os coletivos de projetos sociais, gastronomia, o empreendedorismo criativo. Então, a gente procura dar vazão a tudo isso e mostrando que há vida no centro porque a primeira a nossa avaliação é que o primeiro passo para você fazer uma recuperação completa do centro é você perder o preconceito com ele, é você frequentá-lo, é você conhecê-lo. Quanto mais pessoas na rua, quanto mais pessoas ocupando espaço público, mais segurança você vai ter na rua. Segurança não se faz só com polícia e cacetete, muito pelo contrário. Se faz com gente no minhocão caminhando sábado de manhã, domingo de manhã ou então nos dias à noite como está acontecendo bastante, se faz com a população se mobilizando para que haja o Parque Augusta que é uma área que está há décadas ali um terreno fechado e aí sim se torna perigoso. Então, uma cidade segura, uma cidade saudável se faz com mobilização cultural, com empreendedorismo criativo e a gente quer conectar esses atores todos. Então, a gente faz isso por meio de um portal que é o A Vida no Centro também fazemos eventos esses eventos são próprios nossos por exemplo eventos de debate então a gente organizou eventos em que a gente teve patrocínio ou apoio institucional ou a presença de grandes empresas como o Porto Seguro o próprio SESC que está aqui o SEBRAE que também é nosso parceiro como também jovens empreendedores que estão inovando. a gente faz eventos assim a gente também faz eventos com empresas que querem se conectar e querem apoiar a recuperação do Centro de São Paulo a gente faz essa conexão e desenvolve projetos em conjunto. Então, em linhas gerais é isso nós temos um portal organizamos eventos também temos webséries que mostram o que é viver no Centro de São Paulo e trazendo essas pessoas para a cena e para terminar essa primeira fala Rosenildo o Centro de São Paulo tem sim a periferia tem a periferia do centro quando a gente fala por exemplo da região ali da Santa Efigênia é um bairro eminentemente negro que tem uma trajetória inclusive de pessoas que saíram da escravidão e foram morar lá muito lá atrás quando a gente fala no Bixiga a gente sempre pensa na imigração italiana mas é um bairro também com uma forte presença negra histórica o bairro da Liberdade inclusive muito associado à cultura japonesa também tem um histórico de participação negra e se a gente olha hoje o centro o centro são oito ou nove distritos desses oito ou nove distritos a maioria deles é periferia dentro do centro o centro mesmo mais glamuroso que a gente pode pensar assim é a Consolação é a região ali da República mas existe existe a parte ali do Ipiranga está na região central Glicério está ainda na região central Santa Efigênia então tem muito trabalho e esta conexão que o Edson estava falando é fundamental porque a gente pega por exemplo o pessoal que trabalha nos restaurantes é como você falou o pessoal pega ali duas horas de trânsito de manhã duas horas para voltar e muitos deles tem o sonho de empreender e o centro também é uma possibilidade maravilha Cleiton salva de palmas Cleiton Melo o cara que manja tudo do centro de São Paulo agora nessas duas falas bastante enfim inspiradoras o que fica claro é que a dimensão humana é o grande norte a gastronomia quer dizer o ato humano se dá a fraternidade a gastronomia faz uma conexão muito forte com o humano com o companheirismo o centro quando eu ando pelo centro de São Paulo e ando lá pelo jardim São Luís Capão porque eu ando nessas áreas aí todas e no próprio centro de Salvador onde fica o nosso vale do Dendê o que fica muito claro é se a cidade não for para as pessoas a cidade morre então vamos pegar de lá pra cá um bate-papo rápido eu vou começar com Edson enfim acaba comigo a dimensão humana a gente já conversou sobre isso você quando volta de Portugal vai trabalhar nos jardins aí vê que pô tá tudo errado minha área é que tá de fato precisando de mim quando você olha ali a questão da mão de obra que sai da periferia para os restaurantes no centro jardins etc e tal o quanto do seu trabalho o quanto da sua startup o sonego bistrô o quanto a dimensão humana é importante ali nesse business tem um som do racionais de 98 97 o fórmula mágica da paz que o brau fala assim tá ligado minha área é tudo que eu tenho a minha vida é aqui é muito fácil fugir mas eu não vou não vou trair quem eu fui quem eu sou eu gosto de onde eu vim e de onde eu vou ensinamento da favela foi muito bom pra mim tipo é isso assim tá ligado é o poder ter a oportunidade de sair fora do do país mano sei lá a primeira vez que eu andei de avião foi pra sair fora era 2006 e era a guerra da polícia contra bandido em São Paulo e a gente tava no meio da linha de tiro e tinha que sair fora e aí o país que eu escolhi foi Portugal e eu percebi que assim a gente fora da quebrada pode viver diferente você tá ligado pode ter outra outras ideias né quando você traz falando do centro hoje o gastronomia periférica tá dentro de todas as ocupações tá ligado a gente tá dentro das ocupações aonde moram mil pessoas na Mauá meu parceiro aonde moram na 9 de julho mais 500 aonde na Ipiranga moram mais 200 famílias tá ligado e aí o que vai juntar essas pessoas comida mano a maior rede social do mundo é a gastronomia não é o Facebook a gastronomia reúne 7 bilhões de pessoas e quando a gente entender o que é isso aí qual que é essa troca pra onde qual que é essa ferramenta que a gastronomia é gigantesca a gente precisa só estar junto tá ligado a gente só precisa estar junto então trazer esse conhecimento de ir e vir ir e vir isso é muito importante mas não é o ir e vir só eu morando lá na quebrada e trabalhando morando e trabalhando você cria robôs você não cria pensadores tá ligado então isso é importantíssimo então quando eu saio do Jardim São Luís universo de 280 mil pessoas num distrito juntando São Luís Capão Redondo Campo Limpo Jardim Ângela a gente tem quase 4 milhões de pessoas eu falei mano se o bagulho funciona aqui vai funcionar em qualquer lugar do mundo tá ligado porque se um aplicativo funciona aqui se um restaurante funciona aqui né se uma escola de gastronomia funciona aqui aonde vai falhar parça certo então a gente a gente começou uma escola de gastronomia que não tinha cozinha tá ligado né eu fechei uma parceria com a Nespresso sem ter uma cozinha mano os caras falaram que você vai fazer o que eu falei vou fazer uma escola de gastronomia mas como eu falei não sei o bagulho é uma escola de gastronomia e já era é isso 3 meses depois a gente montou uma cozinha tá ligado a gente fez um reality show com a Nespresso a gente fechou uma parceria com a Souvenir a gente tem um livro a gente tá abrindo mais duas unidades da escola tá ligado de graça mano certo de graça é fácil não é fácil enquanto a gente tá trocando ideia aqui os moleque tá morrendo ainda tá ligado a perspectiva de vir na zona sul de São Paulo é 29 anos mano 29 anos entendeu eu aos 35 contrarié a estatística eu não posso tá aqui falando que o gastronomia periférica deu certo e os moleque tá morrendo entendeu vai dar certo no dia que não morrer mais ninguém na quebrada tá ligado no dia que a polícia não entrar lá e parar os meus moleque porque tá indo na escola de gastronomia estudar irmão ali tá dando certo por enquanto o bagulho ainda tá engatinhando a gente não pode falar de empreendedorismo sem falar que tão matando nós que é preto que é periférico que é favelado tão matando nós mano tão matando nós com transporte ruim com a escola ruim tá ligado a gente não pode falar de empreendedorismo sem falar desse recorte tá ligado então não é fácil mas meu parceiro vamos conversar com o centro o que que tá acontecendo no centro né o que que tá acontecendo fora de São Paulo o que que tá acontecendo no mundo tá ligado a gente precisa trocar ideia a gente só mano é uma coisa muito simples aqui a gente só precisa tá junto mais nada mais nada eu nem sei o que você tem pra me oferecer mas vamos trocar ideia tá ligado eu acho que é isso assim bacana show de bola uhul muito bem bom Cleiton botou uma pressão agora em você meu escuta essa dimensão dimensão humana né a qual eu aludir e que o Edson brilhantemente traduziu em gente né não é em número como é que é no centro os bípedes que vivem no centro e essas trocas como é que essas trocas se dão no centro é a conversa é eu imagino que enfim tenham muitos problemas também pra você conciliar as várias demandas que o centro tem né moradia lazer área verde né como é que é e a gente tem que ser um pouquinho mais rápido agora eu acho que assim isso que o Edson tava falando é eu acho que ele resumiu bem a gente tem que tá junto e essa suposta distância entre o centro e a periferia na verdade não deveria haver porque os problemas são parecidos em certa medida ou nas diferenças a gente pode se ajudar então por exemplo quando o Rosenildo pergunta desse diálogo uma das coisas que a gente tem no centro muito interessantes é a diversidade no centro a gente tem diversidade social a gente tem diversidade a questão toda identitária tá muito forte no centro o centro puxa muito essa discussão de identidade então por exemplo LGBT que aí tá super forte essa discussão ali a gente tem as ocupações por exemplo você citou tem a 9 de julho que é espetacular tem um trabalho o que eu acho interessante no centro que a gente pode aí se é a conexão muito direta com a periferia mas serve eu acho que de inspiração pra qualquer lugar é a mobilização que existe entre os coletivos que estão no centro isso acontece tanto na cultura como acontece com a área social e quando o Rosenildo fala por exemplo a questão da moradia é uma questão premente do centro o maior número de prédios abandonados que se deterioraram ao longo do tempo estão no centro e aí você tem uma série de discussões a se fazer isso de legislação tem inventário resultado é o prédio fica desabitado vai uma ocupação pra lá e o que a gente percebe é que o poder público ele não ele não tá aqui junto então assim as pessoas os coletivos estão atuando as pessoas estão tentando se juntar e aí tem que pressionar o poder público pra ele funcionar e é o que geralmente não acontece e a gente vê que o poder público sempre chega pela mão vamos dizer não errada mas pela mão que é menos humana que é a polícia que é aliás desculpe-me a polícia não é desumana eu não quis dizer isso eu quis dizer que o instrumento que a polícia usa que é o cassetete o aço da bala e a borracha da bala é a representação primeira do estado na hora de irimir conflitos e só pra explicar porque tem muito a ver com o centro lá de salvador é onde vale do entender ô técnica sobe aí o site oi sobe aí o site então rapidamente essa aqui é a página do Vale do Endel eu não falo só a mínima ideia quem é esse cara aqui mas esse aqui é meu sócio tá que é o Paulo Rogério bom então a gente o nosso foco não é é é a periferia do Pelourinho que é o terceiro lugar mais conhecido do Brasil no mundo primeiro é Copacabana né aí vem né Ipanema e aí Pelourinho mas estão todos no mesmo barco um certo é um abandono cívico né eu acho que é isso é meio isso quando a gente imagina a quebrada lá no final da zona sul quando a gente imagina a o centro Pelourinho elas são muito mais parecidas do que exatamente antagônicas porque é é ali que a sociedade conscientemente fecha os olhos e é onde o poder público de uma forma é consciente abandona porque vai criar novas áreas de interesse que não dialogam necessariamente com a necessidade das pessoas e por que que um carioca radicado em São Paulo foi investir em Salvador primeiro que a concorrência aqui em São Paulo como vocês viram quem estava aqui na outra mesa e está nessa mesa agora é imbatível eu não tenho a mínima chance de concorrer com os caras desses segundo que em Salvador existe uma questão de custo oportunidade muito forte a gente tem nós já já investimos do nosso próprio bolso e de parceiros em dois anos cerca de 700 mil reais os nossos programas aceleração são gratuitos mas eles são pagos por alguém porque não existe almoço grátis e a gente está tentando escalar o método eu queria apresentar ali o o o pessoal direcê da Afromerc que foram ganhadores de uma maratona hacker dentro da ocupação afrofuturista que a gente realizou esse ano e que deu aí um show eles foram inclusive notícia na imprensa e um dos prêmios foi a vinda aqui numa parceria com a campus party ok bom sem mais delongas eu abro para perguntas e aí para a gente fazer o sorteio dos dos três livros que vai sendo uma dinâmica fácil vamos lá perguntas dole uma perguntas dole duas vi alguém levantando o braço se não se não tiver eu vou continuar falando três horas aqui boa tarde meu nome é Matheus tenho o prazer de acompanhar a caminhada do Edson a gente faz parte do Guai Tech estamos na caminhada junto queria não é tanto uma pergunta mas sim uma indagação tá ligado o que a gente chama de periferia porque como o Edson disse a periferia é muito a coisa além de números nós somos histórias nós somos gente como tem o movimento do rap tem o movimento da cultura hip hop tem a galera crente tem a galera branca tem a galera preta então que periferia é essa que está se conectando com o centro que centro é esse que está vindo para a periferia porque para mim o centro é o Largo de São Mateus tá ligado não é o centro de São Paulo então é trazer mais a indagação de que periferia que vocês estão falando aqui que centro que nós estamos tratando nós estamos tratando é isso já que eu fui o curador aqui da palestra e para que não parem dúvidas a ideia era provocar mesmo essa reflexão provocar a reflexão de que o centro é o centro que é referência para cada um de nós e que todos independentemente do bairro onde estejam eles têm exatamente as mesmas dores porque a questão toda está ligada é é é muito mais a dimensão humana do que é o prédio do que é o CEP ok? ficou claro aí? ficou claro? beleza então é isso bom e agora vocês antes da próxima pergunta dá um um drop rápido aí sobre essa ótima provocação por favor beleza bom eu acho que tem uma questão assim qual é o seu território qual é o seu território simbólico qual é o seu território físico geográfico eu acho que isso nesse sentido onde você está é o seu centro agora pensando de uma outra maneira por exemplo eu moro no centro de São Paulo geograficamente falando e o centro de São Paulo se tornou periferia se a gente olhar esse histórico de 3, 4 décadas de abandono de degradação nesse sentido ele deixou de ser centro por quê? ele não era mais o centro econômico não era mais o centro político ele estava degradado ele estava abandonado então nesse sentido nós somos totalmente periferia e eu acho que quando você tem uma cidade você quer uma cidade saudável o seu centro geográfico tem que estar restaurado mas a periferia geográfica também todas essas regiões tem que se conectar totalmente então eu acho que tem um centro simbólico que é onde você estava eu nasci na Cidade Mar fui criado ali na Vila Joaniza aquilo para mim é meu centro eu tenho minhas raízes lá eu continuo minha família meu pai mora lá eu tenho amigos lá então a Vila Joaniza continua sendo o meu centro por exemplo embora eu more geograficamente hoje no centro eu acho que o nome periferia em si tá ligado tipo na descrição literal dela é distante do centro é isso o que quer dizer literalmente distante do centro periferia quer dizer periférico quer dizer ao entorno de é isso tá ligado quando a gente descobre o centro como periferia a gente vai associar a degradação a falta de dinheiro tá ligado há vários bagulhos que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado até com isso porque senão a gente associa periferia a coisa ruim tá ligado então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala é tipo tem periferia no centro mas só porque é ruim não tá ligado é justamente isso qual que é o meu centro o que eu vou fazer por aquele lugar né eu não posso associar periferia a coisas ruins mano tá ligado eu não posso associar periferia a palavra periferia a coisas ruins né a palavra favela coisas ruins a favela no centro o bagulho é um prédio numa ocupação mas é favela você tá ligado então não deixa de ser então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso porque senão ser periférico passa a ser coisa ruim tá ligado e não é isso né pelo contrário a gente tem que entender o quanto isso é importante palavras são palavras pessoas são pessoas se o centro e a quebrada tá junto a gente é um só tá ligado é uma cidade só entendeu a gente não divide esse bagulho entendeu por quê porque os caras não dividem o prefeito o governador os vereadores os caras não veem a cidade como um todo apesar de sitiar vários bagulhos mas os caras veem como um todo você não tem vereador do distrito tal apesar de o cara levar mais votos lá isso não existe então a gente precisa entender que a cidade ela é uma só tá ligado de parelheiros a terceira divisão né de perus irmão ah meu Jaqueline Pozzini então a gente tem que entender que a cidade ela é uma só de novo a gente tem que estar junto meu nome é Aline Kelly um pouco sobre essa reflexão de periferia e centro eu queria mais ou menos compartilhar algo que rolou comigo nesse sentido eu que cresci lá no bairro dos Pimentas no extremo leste de São Paulo que está a 30 quilômetros daqui vivi por 30 anos confesso que eu tinha a visão de que o centro era bairro de Rico pra mim se morasse no centro é porque era rico até que há uns 4, 5 anos atrás eu fiz um curso do pessoal do periferia e movimento Thiago Borges que é lá do Grajaú e aí ele propôs essa reflexão o que é periferia e falou assim temos a questão geográfica o extremo leste o extremo sul o extremo norte enfim mas tem uma questão também social é mais pensando no quem está à margem das políticas à margem do foco da mídia e aí foi onde ele colocou a questão do glicério a questão das ocupações e isso me ajudou muito a rever essa minha visão de quem morava no extremo leste e achava que e fazia essa divisão geográfica a gente às vezes pensa realmente principalmente que em São Paulo que é só uma questão de distância do centro e não é mais uma questão de distância de oportunidades de abandono do estado que há outras questões quando a gente fala de periferia e de centro hoje eu moro no Belenzinho que ainda é zona leste mas eu confesso ter vergonha de falar que é zona leste porque se trupica está no centro então eu acho um abuso falar que é zona leste mas é isso no sentido de compartilhar isso mesmo tem mais alguma pergunta e a gente amarra as duas encerra e faz o sorteio dos livros mais alguma pergunta dou-lhe uma dou-lhe duas tá então a gente vai fechar aqui eu já vou aproveitar para me enfim despedir dizer o seguinte toda essa questão da escassez da escassez de oportunidades da escassez muitas vezes de políticas públicas convive lado a lado com a abundância de talentos com a com a abundância de redes de relacionamentos relacionamentos e exatamente essa foi a ideia de trazer os dois extremos geográficos vamos dizer assim nessa questão ou os três porque eu estou em Salvador para mostrar que os problemas são muito parecidos as soluções idem idem perdão elas passam pela tecnologia elas passam pela apropriação do espaço elas passam pela valorização da cultura local elas passam pela diversidade que não existe uma unicidade no Pelourinho e na Lapa não é todo mundo igual enfim é tudo junto misturado e vamos lá então tem uma uma conexão muito forte e são três experiências aqui de como que a gente está tentando dar conta disso atenção mas dar conta com autoridade de quem está no território apesar de eu ficar em São Paulo nós somos quatro sócios os três sócios moram em Salvador moram no centro de Salvador moram próximo a Lapa enfim Pelourinho Imbuí então a gente tem não apenas a conexão com o local como a gente quer ser parte da mudança olhando basicamente intrinsecamente e colocando no primeiro plano a dimensão humana então é assim que a gente vê essa questão vamos lá vamos lá Cleito aproveitando essa discussão porque essa reflexão é importante e por exemplo o centro e aí eu concordo plenamente com o Edson não se trata de falar de periferia tudo que é ruim é periferia muito pelo contrário mas periferia também é quando você deixa de ser o centro das atenções políticas de política pública e por exemplo de bem-estar social digamos assim e dentro do centro de São Paulo isso aconteceu então inclusive quando a gente fala aqui de periferia no centro é muito nesse sentido quando você pensa que o centro deixou de receber não só investimentos mas também este olhar para o humano que o Rosenildo falou e a gente tem um problema de moradores em situação de rua que é muito gritante isso é um problema brasileiro é um problema de São Paulo inteira mas no centro de São Paulo isso está muito colocado você não vê um trabalho da prefeitura realmente sistemático consistente para lidar com essa questão você não vê esse trabalho também do governo do estado e também da prefeitura com relação a moradia então nesse sentido o centro é periférico do ponto de vista do poder político então quando a gente fala muito de periferia no centro é muito nesse sentido e aí quanto mais pessoas quanto mais ativistas quanto mais coletivos quanto mais mídia quanto mais atenções a gente tiver para poder cobrar e mobilizar a sociedade para mudar e aí é isso a cidade é uma só esses problemas estão na zona sul estão na zona norte estão na zona leste e estão no centro de São Paulo e a gente tem que atuar em conjunto eu acho que para a gente fechar eu acho que eu trago muito muito isso não é só a hashtag estamos TMJ tá ligado é estar junto de verdade e entender mano o que a gente pode fazer junto cada um tem uma capacidade diferente e aí quando a gente descobre isso o que o outro oferece o que a gente pode fazer um pelo outro isso é importantíssimo tá ligado e aí a gastronomia ela leva eu costumo dizer uma vantagem porque ela entra em qualquer lugar né às vezes você tem que deixar seu telefone mas a comida não às vezes você tem que deixar de ouvir alguma coisa mas a comida não e aí você mano ninguém aqui deixa de comer você pode às vezes não ter o que comer que é diferente tá ligado mas em algum momento você precisa comer então a gente utilizar a gastronomia pra fazer discussões é isso no fundo cozinhar é o menos importante dentro de uma escala de gastronomia tá ligado a gente discute o que a gente quiser quando fala de comida e a estratégia é essa quando você quiser reunir muitas pessoas pra falar de um assunto que você acha que não vai vir ninguém fala que você vai dar comida tá ligado é isso valeu mesmo obrigado bom é pra acabar com a ansiedade tem um papelzinho branco embaixo de algumas cadeiras tem que ser da própria hein opa um ali Edson essas honras uma duas os dois próximos vão ter o o azar de ganhar um livro meu viu não acharam olha olha o que tem hein papelzinho branco eu mesmo pus viu colado com durex sumiram os papelzinhos bom então vamos fazer um mais um mais um apareceu tem mais um tem mais um aí achou achou ou não achou eu dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe dois e meio papelzinho caiu é esse então bom é o próximo livro ok então tá eu vou dar pro parça ali que fez a pergunta mais mas tirou a gente da nossa zona de conforto e é isso aí dá mole não meu irmão dá mole não mete a bica é isso aí bom gente muito grato I love you all e vamos nessa a vida no centro a vida no jardim São Luís a a vida no em Pelourinho e a vida na Camus Pari aí uma foto de vocês agora agora